Alô galerinha, curte meu canal no YouTube, né? Clica no sininho lá, aí você vai ver todos os meus vídeos lá pra vocês curtirem. Valeu! Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião O destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Pense em mim, chore por mim